Mastruz com leite ao vivo Escorro o suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O genjum, o genjumar O sol esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o subejo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão burguja deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem um ateu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Vocês, bora! Mas tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu É assim Show! Obrigada! Obrigada!